O mundial pode estar a chegar ao fim, mas o melhor do entretenimento continua na DSTV. De 3 a 31 de Julho, desfrute de canais adicionais no seu pacote. Sem custos adicionais, só precisa de se manter ligado. Vamos transformar o seu sofá no lugar da frente da Fórmula 1, MotoGP, Wimbledon, Liga Diamante e muito mais nos canais Supersport. Enquanto os mais pequenos fazem a festa com o Wacky Race, Amar-se e os Ursos e muito mais por duas semanas. Então mantenha-se ligado e desfrute do melhor do entretenimento. Porque a grandeza não para na DSTV.